Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algumas informações importantes da Panini, né? A gente vai falar sobre os dois anúncios que eles fizeram em rede nacional e também algumas informações sobre os atrasos que tá aí colocando muita gente nervosa pra saber o que vai acontecer, por que os mangás não chegam, é na Amazon, é na Panini, é nas bancas. A gente vai explicar tudo isso em detalhes aqui rapidamente hoje, né? Pra gente fazer uma cobertura rápida aí do que rolou nessa última semana da Panini. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido, vem cá, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro aí das nossas novidades. Vamos pra vinheta e depois vamos falar sobre esses anúncios e vamos enfim tentar entender o que aconteceu com esses atrasos e mais. Que legal que a Panini conseguiu fazer, né? A gente critica quando tem erros, mas a gente também tem que falar bem quando tem acertos. E a Panini mandou muito bem fazendo um anúncio em rede nacional. Sim, TV aberta, canal aberto, novo canal, Loading, né? Ele é um canal aí que tá vindo mais ou menos voltado pra cultura nerd, otaku, jogos, games, né? E em um desses programas a Panini foi lá na última sexta-feira falar sobre os seus anúncios. Isso é muito legal porque a gente consegue perceber que tá querendo atingir cada vez mais gente, né? A gente sempre se pega naquela questão, né? De conquistar novos leitores, atrair novos leitores. A gente sabe que esses preços atuais aí acabam afastando muita gente. Então foi uma abordagem muito interessante essa de trazer num canal aberto aí, né? Um anúncio, na verdade dois anúncios, né? E quais foram esses anúncios? Sim, um foi aí um shonen, né? Mais ou menos padrão do que acontece sempre, que é o Hell's Paradise. Ele tá completo em 12 volumes. Inclusive, ele acabou de ser completo aí agora em janeiro de 2021. E a Panini vai começar a trazer agora ele aqui no meio do ano, né? A gente vai ter ambos bimestrais. O primeiro é o Hell's Paradise, como eu já falei, 12 volumes, né? Ele fala um pouquinho aí sobre um ninja no período do Edo, que vai se revoltar, vai fugir, entre outras coisinhas que vocês vão descobrir mais, né? Enfim, o mangá ainda tem muita coisa. Eu mesmo preciso me inteirar um pouco mais dele, né? Não foi algo que me chamou a atenção quando eu li a sinopse. Não sei o que vocês vão achar. Mas o segundo anúncio eu achei muito importante. Por quê? O segundo anúncio foi o Paradise Kiss, que já saiu no Brasil, inclusive. Ele saiu pela editora Conrad. Só que por que ele é tão importante? Porque assim como o Nana, que também já saiu por aqui, são mangás na demografia Josen, né? Porque a gente tá muito acostumado com mangás shonen, com mangás seinen, então o shoujo e principalmente o Josen são muito deixados de lado ainda aqui na nossa cultura. Muita pouca coisa chega, né? E o Nana, como foi? Como é agora o Paradise Kiss voltando? São muito importantes pra gente povoar aí todas as demografias possíveis, ter títulos de todas as áreas, né? A New Pop, inclusive, tá trazendo muitos BLs. Agora a gente consegue ver aí a Panini trazendo Yuri. Agora vai trazer um Josen. E isso é muito importante, porque tem uma diversidade legal. E com o Paradise Kiss isso vai acontecer. Pra quem não sabe, o Josen é como se fosse voltado pra mulheres, né? Dali mais de 18. Um público mais adulto, feminino. Mas o que não te impede de trazer aí conhecimento, de achar legal também meninos e meninas participarem desse título, né? Comprarem esse título. Se você gosta um pouco de moda, você vai ter aí um mangá bem interessante que mistura esses trechos, né? Moda com mangá. Então é uma história também bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Se vocês tiverem interesse, são apenas cinco voluminhos aí. E eu acho muito importante trazer esse tipo de título. Mas e aí? Vamos falar sobre os atrasos da Panini recorrentes. Eu já fiz um vídeo falando sobre Amazon e Panini, essa disputa, o que que tá acontecendo. Vou deixar aqui no card. Mas hoje, falando especificamente de Panini e seus atrasos, o que que a gente pode pontuar pra quem não pegou? Galera, a Panini estava fazendo um inventário nessa virada de ano, começo de ano, né? E o que significa esse inventário? Eles pegaram todos os títulos, tudo que tinha em seus estoques, pra fazer uma contagem. Essa contagem, ela precisa ser feita manualmente, não é mesmo? Porque você precisa olhar tudo que tem no sistema, e ir lá em todos os balcões, todo o seu estoque, na sua logística, verificar o que tem e o que não tem, pra você ver se bate com o sistema. Se não bate, você às vezes precisa fazer uma recontagem, você precisa consultar os seus distribuidores, porque parte do estoque da Panini não fica com ela, fica com distribuidores que vendem, depois se não vendem, devolvem. Então é meio que uma confusão aí, porque é muita coisa. E quando você faz esse inventário, uma das coisas necessárias é o congelamento do seu produto. Ou seja, você não pode nem receber mais, que são os novos títulos, que estavam lá em pré-venda, esses que estão chegando agora em pré-venda, e você tinha aqueles títulos que já estavam em pré-venda, no meio desse inventário. Por exemplo, Spy Family 3, Jujutsu Kaisen 3, Persever 39, são vários títulos que ficaram congelados durante esse inventário, que não podiam sair, nem chegar, como foram todos os outros títulos. Então, nem banca, nem loja especializada, nem Amazon, ninguém conseguiu pegar nesse período. E porque pelo que a gente conseguiu beber mais ou menos aí, foi mais ou menos na casa de uns 20, 25 dias, não sei se o número aqui eu estou chutando, baseado no que a galera recebeu, deixou de receber, né? Foi mais ou menos, então, uns 20, 25 dias que ficou tudo congelado. Ninguém recebeu, ninguém recebeu nada, nem banca, nem loja, e muito menos você na sua casa pela Amazon. E aí, muita gente começou a ficar revoltada, sem entender o que está acontecendo, né? A gente bate na panina, porque a panina faz muita coisa mal feita, mal explicada, então, fica, gera aquela dúvida, né? E dessa vez, foi mais um desses problemas que foi esse inventário, que foi muito mal explicado para o público, né? Ah, beleza, ela não tem necessidade de expor esses problemas, mas deveria, talvez, deixar mais claro porque está acontecendo tanto problema, não é mesmo? E aí, beleza, esse inventário terminou, não terminou? Pelo que a gente parece, né, o Capitão Niguiri tweetou, que ficou sabendo aí por uma distribuidora, que parece que acabou ali no dia 23 de janeiro. E parece que realmente, né, esse inventário foi finalizado e as coisas começaram a andar. A Panini, que estava com problema de emitir nota fiscal, principalmente por causa dessas coisas, né, envolve um pouco de CNPJ, envolve talvez essa questão aí do inventário, começou a voltar a emitir as notas fiscais, os mangás começaram a andar e, claro, mais ou menos naquela ordem, né, as distribuidoras meio que sempre são as primeiras a pegar o produto para distribuir para as bancas, depois especializadas e Amazon. Como a gente já viu que as distribuidoras são normalmente mais rápidas, nas bancas chegam mais rápido, a gente já conseguiu ver alguns títulos, né, que estavam travados que chegaram nas bancas e, inclusive, eu não consegui pegar esses quatro títulos aqui, eu não consegui pegar em pré-venda na Amazon e, graças aí, as bancas eu consegui ainda pegar na frente de todo mundo. Infelizmente, né, a gente acaba pagando preço de capa porque em banca é muito difícil você ter desconto, a menos se você tiver uma relação de amizade ali com o dono da banca, mas eu consegui pegar algumas coisas que a maioria das pessoas estão travadas, né, que são Berserker 39, como vocês podem ver aqui, uma capa maravilhosa, depois no vídeo de compras eu vou mostrar alguns detalhes. Ele se mantém com R$24,90, inclusive a Amazon está já com a pré-venda do volume 40, também nesse preço, né, se manteve R$24,90. Agora, quem já teve o reajuste e já veio com o preço novo foi o Beastars, o número 12, que eu também peguei pelas bancas, né, ele já está com o seu preço atualizado de R$29,90. E não foi só o Beastars que está com esse precinho salgado, né, a gente viu em pré-venda em dezembro e demorou, muita gente está, ainda nem recebeu pela Amazon, né, que foi o Goblin Slayer, outro mangá aqui que gerou algumas polêmicas, algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, e por causa de todos esses atrasos, o Goblin Slayer eu tenho certeza que vai acabar sendo prejudicado, porque deixou de muita gente receber em dia, meio que perdeu o hype, né, porque ele foi anunciado muito antes, lá em outubro, novembro, e está chegando só agora em janeiro, e é um mangá que já está no custo de R$29,90, então, quem sabe aí vai algumas pessoas gostar, outras pessoas não gostar do valor, aí tem a questão da polêmica da história, mas se você quiser saber mais, temos aí no card o review do Goblin Slayer. E o outro título que sumiu da Amazon muito rápido, e eu consegui aí pegar nas bancas, foi o Drama Ball Super, que esse aqui ainda está com o preço bom, digamos assim, né, que é de R$22,90. E detalhe aqui, vamos dar um elogio de vez em quando, né, quando faz um bom trabalho, a gráfica São Francisco caprichou no Dragon Ball número 3, vocês podem ver que está bem fluida as páginas, não tem nenhum tipo de ondulação, não sei se foi uma bronca aí da Panini, que a gente está esperando uma live aí da Panini exclusiva, praticamente falando da gráfica São Francisco, né, e a gente vai ver o que que eles decidiram, se vão dar mais uma chance, eu acho que vão dar mais uma chance, como sempre dão, né, porque a Panini tem centenas de títulos de mangás, HQs, figurinha, então precisa imprimir muita coisa, e eu não vejo eles abandonando a São Francisco, acho que mais chances vão ser acumuladas aí em cima da grafica São Francisco, porque a gente sabe que tem problemas e tudo mais, mas na falta de outras gráficas é o que fica. Os atrasos parecem que vão acabar agora, né, a gente está vendo tudo entrando em dia, a gente está vendo aí a Amazon abrindo pré-venda para muita coisa, inclusive o nosso link da Amazon continua aqui, né, a gente continua fazendo essa filiação, essa ajuda ao canal através da Amazon, temos várias pré-vendas aqui, tem Jujutsu Kaisen 0, o 4, tem Spy Family 4, tem o Berserker 40, o Chainsaw Man número 1, tem muita coisa chegando já na Amazon, a gente vê então que a relação Amazon Panini continua existindo, continua firme, e a gente vai esperar aí nesses títulos chegarem agora mais rápido, né, a gente dá um desconto aí pelo que aconteceu desse inventário, mas a gente acredita que a partir de fevereiro, agora metade de fevereiro, as coisas vão voltar em ordem, né, a gente está nessa esperança que a Amazon continue fazendo um bom trabalho como eles faziam, essa relação exista, que esteja boa, né, para a gente continuar colecionando, porque afinal de contas, a Amazon, apesar de não estar dando tanto desconto assim, os caminhãozinhos da Amazon entregam muito bem, que é muito melhor que o correio, então a gente espera que isso se mantenha, né, porque a gente sabe que quem mora em capital às vezes é tranquilo, mas quem mora no interior, nordeste, a Amazon ajuda demais, então, ficamos por aqui nesse vídeo, espero que você tenha curtido mais uma aqui, cobertura da semana da gente aqui do Reino dos Mangás, deixa o seu like antes de ir embora e nos vemos no próximo vídeo, isso aí, valeu!